Eu mato a cobra. Ah, bem. Devia ter a favor da cobra. Eu não... Mas depende, depende, depende. Eu não sou muito de matar a cobra, não. Porque uma vez eu vi uma de aracuçu e não matei. Por quê? Medo dela? Não. Ela tava lá no lugarzinho dela, no cantinho, na sossegadinha. O que é, Zé Lá? Tá certo. Eu passei no dela. Não. Ah? Vai embora. Vai deixar ela embora? Deixa aí.